Vamos fazer esses aqui agora, e essa peça aqui em especial, pessoal, eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho Porque essa peça aqui, da saia, é uma peça diferenciada Vou mostrar pra vocês, aqui Pra ver se dá pra mim pegar um ator aqui legal pra vocês Isso, aqui dá Essa peça aqui, pessoal, é a peça do nível do box pra parte de fora do banheiro Então o que acontece? Aqui você tem dois níveis pra você marcar a sua peça de saia Você tem que marcar um lado, o outro lado E você tem que determinar exatamente o ponto de encontro das peças pra você fazer Porque ele vai com o dente, o federal, que é o que nós vamos fazer agora Como sempre, pessoal, a peça voltada pra você, tá? Se apreendo pra lá Aí, o que você precisa fazer é o seguinte Primeiro você precisa determinar esse ponto de dentro do box Então você vai marcar o ponto de dentro do box primeiro Tá marcado Agora você vai marcar o ponto de fora do box Que é esse aqui, ó Que é o ponto mais alto Aquele ponto é mais baixo e esse aqui é o mais alto Entendeu? Transfere isso pra frente agora Você vai ter dois pontos de... Você vai ter duas marcações Uma marcação vai ficar mais fina E a outra vai ficar bem mais grossa Por quê? Porque aqui tem um desvio de dois centímetros Do box pra fora Aí você vai fazer o que agora? Você vai colocar ele exatamente na junta que você tem aqui no piso Tá? Na junta do revestimento aqui, ó Você vai seguir exatamente isso aqui E você vai marcar aqui, ó No encontro dele aqui você vai fazer um... Uma marcaçãozinha Beleza? Pronto Agora, pessoal Você vai fazer com o esquadro Com o esquadro Agora você vai fazer isso aqui, ó Você vai fazer um risco nos... Nos três sentidos Primeiro você pega essa marcação Que é a divisão do box Pra parte de fora do banheiro Faz um risco Aí você vem aqui, ó Marca essa linha Que é a linha de fora do box E aqui você vai pegar a linha A outra linha Então o desenho vai ficar assim, pessoal Tá vendo aqui? Essa linha vem menor aqui Dentro do box Sobe dois centímetros e termina lá Entendeu? Vai fazer um dente Esse aqui que é o X da questão Esse dentezinho Agora, pessoal Quando eu te cortar com a máquina O que a gente vai fazer? A gente vai seguir exatamente esse desenho Vai fazer esse dente agora Esse desenho, entendeu? Pra facilitar mais o seu trabalho Como você tem Uma parte maior ou menor Você já vai papar a escadeira Na parte menor de fora a fora Você já vai ser nessa parte menor Por igual De fora a fora Ok? Porque depois fica só um L Pra você fazer No corte Essa parte aqui Como ela vai sair mesmo Você é riscada de fora a fora Que depois vai ficar só essa parte A gente tá riscada com o lápis aqui Ok? Eu vou lá fazer de abono Depois de você cortar com a maquita, pessoal Vai ficar exatamente assim Essa aqui é a parte de fora do box E essa aqui é a parte de dentro do box Agora O que a gente vai fazer é o seguinte Vamos ver se bateu Se não bateu A gente ajusta aqui Vamos ver se bateu Se não bateu A gente ajusta na maquita Pra ver se dentro de vocês É só desgastar um pouquinho O que você achar que precisa Aqui, ó Do lado de dentro do box Eu tenho a junta e a folga Do lado de fora do box Eu tenho a junta E uma folga um pouquinho menor Então eu vou dar uma folga Um pouco maior nele aqui, ó Só por fora do box Sabe, pessoal? Aqui, ó Vou dar uma folga nele aqui, ó Só pra dar uma melhorada Na hora de passar o rejunte aqui, ó Só nesse lado de fora Eu vou ter que descartar mais uma linha aqui, ó Com a maquita Pra ele ficar legal Vou lá descartar e já vou Prontinho, pessoal Descartamos lá Aqui tá dando a junta e uma folga Aqui igualmente Tá dando uma junta e uma folga E isso pronto Fica assim, pessoal Deixa eu tirar aqui o suporte Pra vocês verem Ó como é que isso aqui fica pronto, ó Então esse aqui é o ponto mais baixo Esse aqui é o ponto mais alto A emenda tem que ficar exatamente assim, pessoal A emenda da saia Ela tem que vir exatamente aqui, ó Tá vendo? Seguindo exatamente isso aqui Mais alto lá Mais baixo aqui Aqui a gente tem uma junta com uma folga E aqui também a junta com uma folga Depois a gente calça isso aqui por baixo Pra ela colar Depois que isso tiver colado A gente rejunta tudo Beleza? 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 Beleza?